E aí, tudo bem? Ports Trader aqui e olha só, na aula de hoje eu quero te mostrar duas formas de evitar stop loss utilizando gerenciamento de trade. Você alguma vez já fez uma análise, entrou naquele trade e o mercado pegou o seu stop e só depois que ele pegou o seu stop, ele foi na direção que você achou que ele ia ir? E aí você ficou pensando, putz, se o meu stop tivesse sido um pouquinho maior eu teria ganho dinheiro nesse trade? Ou se eu tivesse segurado um pouquinho mais eu teria ganho dinheiro nesse trade? Já aconteceu com vocês? Comigo acontecia muitas vezes quando eu estava começando no mercado há 7 anos atrás. E acontecia isso exatamente por um motivo muito específico, porque eu estava usando stop financeiro. Para quem não conhece, o stop financeiro é quando você abre um trade e mesmo antes de abrir um trade você já definiu quanto que vai ser o seu stop. Muitos iniciantes, pelo fato de não terem muito capital para iniciar, acabam definindo uma margem de risco e já deixam estipulada isso antes mesmo de abrir o trade. Ou seja, faz de conta que você abre um trade e diz para você mesmo, o máximo que eu posso perder aqui é 50 pontos. E se bater nos 50 pontos eu saio desse trade e seguro esse stop. Só que muitas vezes quando você utiliza esse tipo de gerenciamento e stop já definido antes mesmo de abrir o seu trade, você acaba correndo mais riscos de acontecer esse tipo de coisa, de você ser estopado. E depois que você ser estopado, você vê que o mercado ia exatamente na direção que você achou que ele ia ir. Então quando eu comecei a fazer os meus trades há 7 anos atrás, eu usava exatamente esse tipo de stop, o stop financeiro. Então eu entrava por exemplo aqui, um gap de baixa, eu entrava aqui acreditando que o mercado ia fechar o gap, como vocês já devem ter visto em várias aulas aqui nesse canal do YouTube. Eu falo que na maioria das vezes o gap vai ser fechado, então aqui por exemplo eu estaria comprando na crença que fechasse aquele gap lá. E colocava o meu stop exatamente aqui. E o que acontece? O mercado vinha lá, pegava o meu stop e depois que ele pegava o meu stop ele ia explodir na direção que eu achava que ele ia ir. Se isso acontece com você hoje, primeiro você deve se parabenizar porque você fez a análise certa, você acreditou que ia subir e o mercado realmente foi na direção que você achou que ele ia ir. O problema é que antes dele ir nessa direção que você achou que ele ia ir, ele pegou o seu stop. Então a questão não é a sua análise, você fez a análise correta, parabéns. A questão é o gerenciamento e aqui eu vou te mostrar duas técnicas que você pode aplicar em qualquer mercado e em qualquer trade para evitar esse tipo de coisa. Se você tem um risco que você não aceita mais do que isso, digamos 50 pontos e você entra exatamente aqui e esses seus 50 pontos vai dar só esse espaço aqui, você percebe que vai estar na metade, no meio do caminho do mercado. O normal de um stop quando você entra aqui é colocar abaixo dos fundos. Você já sabe disso, quando você compra o seu stop vai sempre abaixo dos fundos, não no meio do caminho. E quando você vende o seu stop vai acima dos topos, não no meio do caminho. Só que se você utilizar stop financeiro, várias vezes pode ser que ele acabe na metade do caminho e não é a sua culpa, o seu stop tem que ser ali porque esse é o seu risco. Porém, essas duas táticas que eu vou te mostrar aqui podem fazer você evitar esse tipo de coisa. A primeira tática é obviamente diminuir o número de contratos que você está operando. Então digamos que você está fazendo um trade com 10 contratos. Um exemplo, 10 contratos seria o seu trade e o seu risco para esses 10 contratos é de 50 pontos. Isso significa que se você fizer um trade com 5 contratos, o seu stop pode ser de 100 pontos. Isso é óbvio, matemática pura. Então se você diminui o número de contratos, você pode ainda assim utilizar o seu stop financeiro, porém utilizar de uma forma que vai utilizar, no caso, a análise gráfica. Se você entra aqui, comprado exatamente aqui, o seu stop tem que vir aqui embaixo. E se aqui embaixo é mais do que você aceita perder, então você simplesmente diminui o número de contratos para poder colocar o seu stop aqui embaixo. Essa é a primeira forma de você fazer isso e realmente funciona e ajuda você a não correr esse risco de o mercado pegar o seu stop, tirar você do trade e depois ir na direção que você achou que lê aí. E você fica todo arrependido, achando que deveria ter segurado um pouquinho mais. Essa é a primeira forma então. Diminui o número de contratos para aumentar o valor do stop. E a segunda tática é ainda mais simples. Eu tenho certeza que você vai gostar muito mais dessa do que a primeira. A segunda tática então é simplesmente, se você está com um stop que vai ser muito grande e você não está satisfeito e mais do que isso, não está confortável com aquela operação, você pode simplesmente não fazer aquele trade. Não é só porque você é day trader que você tem que fazer todos os trades que vai aparecer na sua frente no mercado. É o que eu costumo te falar para vários alunos aqui. Fazer trade é igual pegar ônibus. Quando você está lá no ponto de ônibus, na parada, e o ônibus passa e você perde o ônibus, você até tenta correr atrás dele, fazer sinal para ele parar, mas ele já foi. E o que você faz? Você vai embora e fica chorando? Não. Você volta para o ponto e espera um pouco que daqui a pouco vai vir outro ônibus. E você vai no segundo. E exatamente no day trade é a mesma coisa. Se você deixou passar uma oportunidade por conta do seu stop ter ficado muito grande, daqui a pouco vai vir outro. No próximo trade você entra. E provavelmente o próximo vai ser melhor. E assim você vai filtrando as suas operações e com isso pegando a disciplina de entrar em oportunidades que realmente são as que se encaixam no seu gerenciamento e mais do que isso no seu objetivo principal, que é ganhar dinheiro no mercado. Você não está aqui para correr risco desnecessário. E não é só porque você é day trade que você vai entrar em todos os trades. Então se você faz trade, se você é estopado e depois você vê que você estava certo, utiliza uma dessas duas táticas que eu te falei aqui. Diminui o número de contratos para poder deixar um stop um pouco mais elástico ou simplesmente não entra naquele trade e espera o próximo. Só que tem uma coisa. Você saber fazer esse tipo de gerenciamento não adianta de nada se você não souber o local certo de entrar. Por mais que você tente diminuir o número de contratos ou simplesmente não entrar no trade porque o stop vai ser maior, se você não souber o local correto de entrar, não vai adiantar de nada você utilizar esse tipo de coisa. Porque você vai sempre ser estopado, mesmo que seu stop seja de mil pontos. Porque você entrou exatamente no lugar errado. Então é exatamente por isso que eu quero te convidar para fazer parte desse novo treinamento que eu acabei de lançar, onde eu te mostro apenas três passos que você precisa seguir para poder aplicar em qualquer mercado e mais do que isso, para poder gerar consistência e confiança no seu sinal de entrada. Aplica esses três passos no mercado Forex, aplica aqui no Brasil, aplica no mercado internacional e até mesmo nas binárias e você vai ver que esses três simples passos aumentam a sua consistência comprovadamente em mais de 60% das vezes. Esses três passos estão sendo ensinados em detalhes nesse novo treinamento que eu acabei de lançar. Você vai encontrar o link para se cadastrar para esse treinamento aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar aqui e se registrar para receber essa aula completa. Se você unir esses três passos com essas únicas duas táticas que eu te mostrei aqui sobre esse gerenciamento, você pode literalmente dobrar os seus resultados nos próximos três que você aplicar utilizando essa metodologia. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Reveja essa aula novamente porque eu sei que esse, infelizmente, é o problema de muitos traders iniciantes e muitas vezes a pessoa se massacra ou fica cheio de insegurança achando que fez algo errado, sendo que na verdade a análise estava correta, o mercado realmente foi para o lado que você achou que ele ia ir. Só que antes dele ir lá, ele pegou até o stop. Então utiliza essas duas táticas aqui para resolver esse problema e faz esse treinamento grátis para você ver exatamente aonde entrar. Utilizando esses três passos para você aplicar no Forex, no Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer mercado que você utilize um gráfico para definir o seu ponto de entrada. É 100% grátis, basta clicar no link aqui embaixo que está aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha ajudado você. Se você curtiu, deixa um joinha aqui no vídeo porque ajuda bastante a divulgar esse vídeo para mais pessoas que também passam por esse tipo de problema. E mais do que isso, deixa um comentário aqui abaixo o que você achou dessa aula e vamos que vamos para mais Gain Sucesso!